Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Matheus Pinheiro de Oliveira e Silva e irei facilitar a palestra sobre Indústria 4.0 e Growth Hacking. Vivemos uma nova era e vivemos novas formas de fazer negócios. Então vamos lá? Vocês já pararam para pensar que nós vivemos em um planeta onde nós estamos cercados de pessoas e que a todo momento nós estamos produzindo e consumindo informação? Assim como essa rede de aviões indo de um ponto a outro, percorrendo distâncias consideráveis, nós produzimos informações a todo momento que vão de um lado a outro do planeta em questões de milésimos de segundos. É possível até de se pensar que as informações geradas até então em forma binária, ou seja, zeros e um, podem existir tanto quanto estrelas existem no universo. Fato é que neste ano de 2018 existem no mundo cerca de 7.6 bilhões de pessoas e essas pessoas transformam a maneira com que nós geramos e lidamos com a informação. A tecnologia desfragmenta novos modelos e faz com que nós possamos presenciar novas eras, tanto mercadológicas quanto tecnológicas. É só observar essa imagem que parece um pouco desatualizada, mas que explica muito bem o contexto que vivemos. A imagem de cima, do ano de 2005, mostra a população presente na eleição do Papa Bento XVI na Praça do Vaticano. Observe que não há pessoas utilizando celulares, tablets ou câmeras a não ser a pessoa na lateral direita inferior da foto. Passados oito anos, em 2013, neste mesmo local, na eleição do Papa Francisco, nesta mesma Praça do Vaticano, onde eu afirmo novamente, nós conseguimos observar a dinâmica alterada da maneira com que as pessoas interagem com a tecnologia. Agora, muitas pessoas usam celulares, tablets, estão preocupadas em registrar os momentos mais do que usufruírem do mesmo, principalmente utilizando a tecnologia. E esse gráfico demonstra muito bem o quanto nós interagimos com a tecnologia, principalmente com os smartphones. Vocês podem observar que um ano após a eleição do Papa Francisco, em 2014, existiam no mundo 1,57 bilhões de smartphones. E projeções apontam aí que daqui a dois anos, ou seja, em 2020, existirão cerca de 2,87 bilhões de smartphones na Terra, ou quase 3 bilhões de aparelhos com uma capacidade tecnológica incomensurável se nós compararmos a 2015, quando aquela primeira foto foi tirada. Isso é o mesmo que dizer que cerca de 37% da população mundial, ou quase um quarto, estará usando smartphones no planeta. E essa imagem ilustra muito bem a maneira com que nós interagimos com a informação e com a tecnologia. O diagrama em rede, criado por Paul Baran, foi feito em épocas de potenciais guerras nucleares, em períodos de Guerra Fria, em que ele queria ilustrar como a informação era dissipada de um ponto a outro, ou seja, de uma pessoa a outra. Na primeira rede, que é uma rede centralizada, as informações estão contidas num ponto central, e os outros pontos fazem com que essas informações fluam. Então, todas as informações geradas devem passar pelo centro. Então, naquela época, se alguém soltasse uma bomba nuclear e dizimasse o centro, a informação seria extinta. Já no segundo caso, a rede descentralizada, as informações estão contidas em pequenos centros grupais, e a mesma maneira com que nós encontramos as informações presentes nos dias de hoje em algumas empresas, onde se dão aí em setores, as informações contidas em setores. Pode ser em áreas como marketing, vendas, RH, onde uma pessoa, um analista, por exemplo, reporta a um diretor a informação, e esse diretor acaba reportando a uma pessoa de um cargo mais elevado, um superior, um gerente, e essa pessoa aí, então, encaminha a informação novamente para um ponto de um escalão maior, no caso, um presidente ou um CEO da empresa. O único problema também na rede descentralizada é que se você dizimar a informação no ponto central, toda a informação contida nessa rede acaba desaparecendo. Em contrapartida, na rede distribuída, se vocês observarem, ela tem uma complexidade um pouco diferente das outras. Todos os pontos estão interligados entre si, e cada ponto está interagindo com o outro. É o que nós vivemos nos dias de hoje, com a tecnologia, e com as informações sendo espalhadas e produzidas a todo instante. Com as redes sociais, a internet, elas possibilitam essas trocas. E é observado que todos os pontos estão interligados, e não há possibilidade de destruir esses pontos, porque todo mundo está conectado com todo mundo. Por isso que nós vivemos hoje uma rede distribuída. Você já parou para pensar o que acontece na internet em um minuto? Vamos analisar essa imagem. Podemos observar nessas duas imagens que de 2017 até 2018, ou seja, num período de um ano, houve um aumento significativo da geração de conteúdo de informações produzidas no mundo. Vamos analisar o que aconteceu, então, principalmente com o Facebook, com o Instagram e com o Netflix, neste ano de 2017 e até 2018. Em questão de um ano, houveram mais 73 milhões de logins realizados no Facebook. Então, aí de 900 milhões para 973 milhões de logins realizados. Outro dado impressionante é o aumento de cerca de 128 mil atualizações feitas no Instagram a cada minuto. Isso apenas em um ano. E ainda, um aumento de quase 200 mil horas sendo assistidas no Netflix. No mundo, de acordo com pesquisas realizadas aí, então, cerca de 2,5 quintilhões de bytes são gerados por dia. Isso é a mesma coisa que dizer que 2,5 seguidos de 18 zeros é um número muito grande, um número muito expressivo. E cerca de 90% desses dados foram criados apenas nos últimos dois anos. Então, para vocês terem ideia da quantidade significativa de dados que estão sendo gerados por novas tecnologias, e as projeções apontam, então, que serão muito mais daqui para frente. Pesquisas da IDC, por exemplo, a empresa global de pesquisas e consultoria, diz que de 2016, 44 bilhões de gigabytes eram produzidos por dia. E essas projeções mapeadas por eles apontam que cerca de 463 bilhões de gigabytes serão gerados em 2025. Então, um aumento aí de mais de 10 vezes se comparado a 2016. Portanto, nada mais justo dizer que os dados são o novo petróleo da era digital e a nova moeda da democracia. E o mundo passou por transformações, assim como a tecnologia e a informação. Essa foto ilustra muito bem o primeiro e maior computador já produzido no mundo, o ENIAC, que foi desenvolvido de 1943 a 1945. Naquele momento, o ENIAC podia ter realizado mais cálculos do que toda a humanidade havia já feito naquele momento. E é interessante salientar a participação majoritária na dominância da tecnologia, então, da manipulação da tecnologia feminina. Então, a mulher tem presença, sim, na tecnologia e ela que iniciou esse processo. Então, nós devemos afirmar que elas têm, sim, o poder. E essas três eram mulheres graduadas em matemática e engenharia, então, realizavam os processos no ENIAC. Em contrapartida, neste ano de 2018, a IBM desenvolveu o menor computador do mundo. Ele só pode ser visto através de uma lupa e, para vocês terem ideia, ele é menor que um grão de sal. Este minúsculo computador tem um poder de processamento igual aos chips x86 dos anos 90 e foi desenvolvido principalmente para projetos que envolvam blockchain e sensores, para que eles possam, através das tarefas básicas e inteligência artificial, rastrear o envio de mercadorias, fraudes e roubos. Possivelmente, segundo a IBM, nós teremos um computador desses em nossos dispositivos diários nos próximos cinco anos. Dando continuidade à nossa jornada na evolução da adoção da tecnologia, nós paramos agora na ilha de Iap, na Micronese. Esta imagem registra o que possa ser uma das primeiras moedas que não fossem produzidas com minerais como ouro, prata e bronze. Lá não havia metais preciosos para serem feitas as moedas, então foram esculpidos discos gigantes aí nessas pedras para servirem como moeda e fazerem as transações. Os discos eram, então, esculpidos em calcário, chamados de raio, que pesavam quase cinco toneladas. O interessante é que o calcário não existia na ilha de Iap, ele foi tirado da ilha vizinha Palau, que tem, então, esse calcário e era, então, distante, 400 quilômetros dessa ilha de Iap e eles levavam de uma ilha a outra. Muito mais recente, então, em contrapartida com essas moedas esculpidas no calcário, nós temos, em 2009, a criação das criptomoedas, principalmente do Bitcoin, que popularizou uma nova maneira de fazer transações descentralizadas sem a necessidade de intermediários. Então, contrapondo a primeira imagem da ilha de Iap, vocês veem que hoje nós temos, então, moedas que nem existem no mundo real, elas somente existem no mundo virtual. O modelo T da Ford, produzido em 1908, iniciou o processo da produção em massa. Para você ter ideia, no começo da década de 20, metade dos automóveis circulando no planeta eram da Ford T. Em contrapartida, com o desenvolvimento da tecnologia e com o ser humano querendo cada vez mais adiante, além da produção de carros elétricos e autônomos, nós temos a produção do primeiro carro voador, o Palvi, que terá seu lançamento e entrega oficial ao consumidor do primeiro modelo, em 2019. E o que seria um dos primeiros projetos da internet no mundo, chamado de ARPANET, de 1969, fez com que dois computadores pudessem trocar mensagens entre si. Já em 1997, houve o advento da primeira geração de internet sem fio, A1G, que com velocidade limitada de 50 kbps, fez com que dispositivos sem fio pudessem se comunicar por voz usando tecnologia analógica. Se você fosse baixar um filme utilizando tecnologia Wi-Fi 1G, um filme que teria um tamanho de 800 megabytes, se você fosse baixar ele usando 1G, demoraria então em torno de um dia e meio. Em contrapartida, nós estamos então no meio de um desenvolvimento de uma revolução na questão da internet sem fio, que é o 5G. O 5G é uma tecnologia que está sendo desenvolvida e muito provavelmente será lançada em escala mundial até 2020. Ela possui uma velocidade de até 6.400 megabytes por segundo e será mil vezes mais rápida do que a atual 4G, ou seja, a internet que você provavelmente está usando aí no seu celular nos dias de hoje. Se você fosse baixar o mesmo filme que eu acabei de falar de 800 megabytes, você demoraria apenas um segundo. É surpreendente. O modelo de sala de aula que nós temos nas escolas atualmente é um modelo que surgiu na Prússia no século XIX, e até hoje persiste. Só que a tecnologia alterou e possibilitou as maneiras com que nós adquirimos conhecimento e possamos aprender. Atualmente, através de um curso online, você consegue acessar cerca de 9.400 cursos de mais de 800 universidades de diversas temáticas, na qual você preferir aprender. Inclusive, esses cursos podem ser tanto pagos quanto gratuitos. A maioria, hoje em dia, eles oferecem cursos subsidiados por uma pequena taxa, em torno de 20 a 25 dólares, e você consegue, então, ter formações, por exemplo, em Harvard, MIT ou das melhores universidades do mundo. Informação, informação, então, da sua própria casa ou de onde você estiver. E esse foi um pequeno exemplo do que está acontecendo no mundo. Nem citei tecnologias disruptivas como blockchain, impressora 3D, realidade aumentada, realidade virtual, humanoides, robôs, dentre outros. Mas você deve tomar muito cuidado para não adquirir o FOMO, ou Fear of Missing Out, ansiedade de perder uma nova oportunidade. Pois as transformações estão cada vez mais ágeis e alterando a maneira com que nós interagimos com o mundo e com o mercado, fazendo com que possamos ter uma ansiedade em perder todas as oportunidades advindas das novas tecnologias. Então, tome muito cuidado. Fato é que nós vivemos numa muvuca, nós vivemos num mundo significativo, universal, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ou seja, onde as empresas estão buscando cada vez mais propósito no que realizam. Nós vemos também um mundo universal em que a globalização abriu as portas para o novo mundo, um mundo mais conectado principalmente pela tecnologia e a internet sendo distribuída para diversos locais do planeta. Um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, porque nós vivemos em um cenário onde as informações alteram a maneira com que nós interagimos com o mundo e tudo acontece muito rápido. Então, é uma complexidade muito grande entender as suas interações, porque elas acabam mudando drasticamente com o decorrer de um curto período de tempo. E nós vivemos grandes revoluções. Os primeiros, dos períodos que otimizaram os processos industriais. Essas foram as principais temáticas, as principais histórias da indústria. Temos a indústria 1.0 até a indústria 4.0. E é o que nós vivemos hoje, no caso. Eu gostaria de mostrar inicialmente a indústria 1.0, que foi o início da mecanização da indústria vapor, das indústrias de tecelagem, que durou aproximadamente de 1784 a 1800. Existia um rapaz chamado Ned Lude, que era um artesão na época, e ele fundou um movimento ludista, que durou de 1811 a 1817. Ele contrapunha o que Jacquard Lund, em 1801 na França, adotou, que eram essas máquinas de cartões perfurados, que foi o início da automação nessas indústrias, nessas fábricas. Essas máquinas tirariam o lugar dessas pessoas que trabalhavam nas tecelagens, porque era um movimento, então, da adoção da automação, que tiraria os processos dos artesãos, os processos manuais. Então, o início da automação e possibilidade desses artesãos perderem os empregos, que é o que Ned Lude temia, perderam o emprego para a máquina. Então, ele junto com o grupo que ele fundou do movimento ludista, eles atacaram duas máquinas dessas aí, e quebraram essas máquinas e foi sentenciado com pena de morte pelo governo britânico por ter feito isso. O único problema é que Ned Lude, assim como o Buckminster Fuller dizia, ele não tentou mudar as coisas criando algo novo que tornasse o modelo obsoleto. Ele tentou lutar contra o que já existia, mas ele não confrontou com novos modelos. Então, por isso que não deu certo, e é o que Buckminster Fuller dizia, você nunca muda as coisas lutando contra a realidade existente. Para mudar algo novo, construa um novo modelo que torna o modelo existente obsoleto. Então, nós seguindo aí o processo da evolução das revoluções industriais que nós tivemos no mundo, nós seguimos com a indústria 2.0, que foi o início da produção em massa, da energia elétrica e da linha de produção com o Fordismo sendo adaptada aí para processos muito mais ágeis e em escala maior, que durou de 1870 a 1900 aproximadamente. A indústria 3.0 foi o início da automação dos computadores e dos eletrônicos sendo aplicados nas fábricas, nas indústrias, que durou de 1969 até os anos 2000. E o que nós vivemos hoje, que são as tecnologias habilitadoras, são as indústrias 4.0, que são as indústrias que possuem sistemas cibernéticos, internet das coisas, big data, realidade aumentada, realidade virtual, impressora 3D, computação na nuvem, computação quântica, todas essas tecnologias interligadas e possibilitando aí um aumento significativo e expressivo de geração de valor, são o que nós vivemos nos dias de hoje com a indústria 4.0. E aí entra o que Joseph Schumpeter dizia de destruição criativa. Durava cerca de 50 a 100 anos para vir novas adoções de novos projetos e de novos produtos e tirarem os produtos que já estavam no mercado do cenário em potencial. Então a destruição criativa nada mais é do que destruir modelos obsoletos e criar novos modelos. E as empresas que realmente seguem uma linha linear de pensamento e uma linha linear de desenvolvimento não irão perdurar nos dias de hoje, porque nós temos aí o modelo das empresas exponenciais ou das organizações exponenciais ou dos 6Ds exponenciais, que é o que Peter Diamandis, da Singularity University, traz de contextualização. Vocês podem observar aí então uma curva ascendente que indica realmente a potencialidade e a exponencialidade que os resultados dessas empresas podem atingir, iniciando então no processo de digitalização até a democratização da informação, do conhecimento. Então nós temos empresas como Uber, Didi Shuxing na China, Netflix, Instagram, Craigslist, GitHub, são empresas que realmente estão atingindo esses processos exponenciais que iniciaram com a digitalização, então são empresas de tecnologia e já estão democratizando então a maneira com que eles fazem negócios, o seu modelo de negócios é, a partir desses Ds, escalar os processos e otimizar os processos para não ser uma mera empresa de pensamento linear, de resultados lineares, mas sim ser empresas que fomentam a exponencialidade e que atingem resultados exponenciais. E nós podemos observar esses resultados exponenciais através das startups unicorns, startups e empresas que valem aí então mais de um bilhão de dólares. Esse mapa mostra a evolução do desenvolvimento e da criação dessas startups de 2009 até 2017. Então nós temos aí aumento significativo a partir de 2014, que é quando grandes players chineses começam a entrar no mercado e a serem criados. Então hoje em dia esse cenário está majoritariamente americano e chinês, com empresas dos Estados Unidos e da China. Podemos observar isso através deste gráfico aqui e dessas empresas. São as 10 mais valiosas no mundo, as startups mais valiosas do mundo, então valendo bilhões de dólares, começando aí então com a Uber, 68 bilhões, e até a Didi Shuxing com 56 bilhões de dólares aí de valuation, e de diversos setores e de diversas indústrias. Mas uma surpreende, a Ant Financial. A Ant Financial é uma empresa chinesa do grupo Alibaba, e ela realmente surpreende os seus resultados, com cerca de 158 bilhões de valuation. É uma coisa impressionante de se pensar, se você comparar com as outras, ela está muito à frente no valor de mercado, e de fato a China então com essa dominância consegue trazer retorno expressivo para a sua economia, e é uma economia aí então com bilhões de consumidores em potencial, então eles conseguem realmente atingir resultados expressivos. E se nós vermos os resultados somados da China, que valem 320,5 bilhões de todas essas startups aí, em valuation somado, né, das 10 mais, em contrapartida você tem aí as startups americanas com valor de mercado de 158,8 bilhões de dólares. É uma coisa assim absurda, porque você vê aí, há uma disparidade muito grande entre os valores, principalmente se você adicionar a Ant Financial nesse cenário e nesse contexto. E vamos analisar a porcentagem da participação de cada país no PIB global. Nós temos então os Estados Unidos com uma dominância significativa aí de períodos da década de 70 até projeções futuras, e nós temos uma ascendência significativa da China na participação do PIB global, então nos inícios dos anos da década de 90 até um futuro próximo. Por quê? Porque a China abriu para o mercado mundial, se projetou de uma estratégia comercial diferenciada, e muito recentemente é um dos principais investidores estrangeiros de capital, e também investe muito em tecnologia, principalmente na adoção de inteligência artificial. Então, isso fez com que a China, a partir da década de 90 e em projeções futuras, conseguisse subir e ter um destaque na participação do PIB global, sendo então a segunda maior economia do mundo. E nós temos também a ascendência da Índia, a partir dos anos de 2015, principalmente também com modelos estruturados no pensamento sistêmico e futuro, que indicam essa evolução da maneira de fazer negócios indiano. Então, vocês podem observar aí que Estados Unidos permanecem primeiro, mas nós temos a China e a Índia com destaque até 2030, alcançando patamares da porcentagem da participação do PIB global. O Brasil, infelizmente, não tem esse pensamento sistêmico e pensamento futuro, pensamento a longo prazo. Então, nós temos aí essa defasagem na questão governamental, o que nos impede de atingir um destaque significativo nesse cenário da participação do PIB global. E nós temos, então, com a ascendência da China e da Índia, o Japão e a Alemanha perdendo espaço nesse cenário futuro. Vejam essa imagem que nos mostra as principais empresas em valor de mercado no mundo de 1917 a 2017. Em 1917, nós temos a maioria das empresas no cenário mundial em valor de mercado de empresas de commodities. E 100 anos depois, em 2017, passados esses 100 anos, nós vemos como a tecnologia influenciou a maneira com que nós fazemos negócio e influenciou a maneira com que nós interagimos com a tecnologia. Nós temos, então, em 2017, ou seja, no ano passado, as quatro maiores empresas, sendo Apple, a alfabética do grupo da Google, Microsoft, Amazon e Facebook, aí liderando o mercado e com umas expressivas taxas aí, né, expressivos valores, sendo a Apple com um valor de quase 900 bilhões de dólares em valor de mercado. Eu gostaria de atestar que essa imagem foi retirada da internet em novembro de 2017. Ela já sofreu modificações, como a Tencent, por exemplo, a empresa chinesa Tencent, aí passando o Facebook em valor de mercado. Então, nós teríamos, não quatro, mas cinco empresas de tecnologia neste mapa de valor de mercado das grandes empresas mundiais. E se nós pararmos para ver esta outra imagem, que são as marcas mais valiosas do mundo em 2018 em valores em bilhões de dólares, nós temos em grande maioria as empresas aí de tecnologia, que são essas empresas num tom mais rosado. Então, tanto em quantidade, em número, quanto em quantidade em relação a valor de mercado. Então, essas empresas, vocês podem observar, através dessa análise, que a tecnologia, de fato, influenciou a maneira com que nós fazemos negócios nos últimos anos. e, sem dúvida nenhuma, irá transformar a maneira com que nós fazemos negócios se as empresas que não utilizam tecnologia não se adaptaram a esse novo cenário e não transformarem os seus modelos. Porque essa transformação ocorreu principalmente com o advento de desenvolvimento da tecnologia, mas hoje, muito provavelmente a indústria 4.0, que são, novamente, fazendo esse fechamento com vocês, as tecnologias habilitadoras integrando-se umas com as outras e habilitando as possibilidades de gerar valor e de processos como um todo, de adicionar a capacidade de gerar novos processos. Então, elas interagindo em si fazem com que nós possamos criar novas maneiras de fazer negócios. E para ilustrar como que essas tecnologias estão, realmente, de fato, presentes e, muito provavelmente, futuramente mais presentes ainda no cenário da economia global, nós temos esse mapeamento feito pela Gartner em 2017 das tendências para as tecnologias emergentes. De fato, nós temos aí, então, o pico da inovação e o pico da expectativa dessas tecnologias sendo aplicadas aí com blockchain, com deep learning, com assistentes virtuais, plataformas IoT, carros autônomos e machine learning, nós temos uma variedade de tecnologias, mas principalmente as tecnologias aí consumindo dados e produzindo dados de uma maneira expressiva fazem com que elas estejam no topo aí desse cenário das tecnologias emergentes. E como Andrew Angui, ex-cientista de dados do Baidu e cofundador do Coursera dizia, assim como a eletricidade transformou quase tudo há 100 anos atrás, ele realmente tem dificuldades em pensar em uma indústria que a inteligência artificial não vai transformar nos próximos anos. De fato, se nós analisarmos esse mapa de investimento e aquisições de 2012 a 2017, nós vemos aí as grandes empresas de tecnologia projetando a sua visão de mercado e o seu mapa de investimentos em diversas empresas que utilizam a inteligência artificial. Só que se nós olharmos a cadeia de valor da inteligência artificial, ela necessita de um banco de dados expressivo, de dados estruturais e não estruturais que possam aí agregar valor a atuação das tecnologias em diversos setores. Então, a inteligência artificial por si só, ela não vai conseguir ter resultados expressivos, ela precisa, então, metrificar, mapear e gerar dados e dados em uma grande quantidade para que esses dados possam gerar resultados. Então, nós temos aí na cadeia de valor da inteligência artificial a entrada desses dados, que podem ser de diversas maneiras, registros de chamadas, dados de clientes, documentos, e-mails, pagamentos, fotos, sensores, mídias sociais, vídeos, dados visuais, diversos dados de diversos tipos. Você coloca esses dados em um banco de dados e faz essa gestão dessa big data, dessa grande quantidade de dados, principalmente com dois pontos, com a governança desses dados, com a segurança, porque nós temos a questão da privacidade, e nós precisamos proteger esses dados e aí nós fazemos a gestão desses dados, sejam armazenando-os, preparando, processando, agregando e integrando esses dados com as plataformas, então, da tecnologia da inteligência artificial, que são diversas maneiras. Você pode colocar aprendizagem de máquina, robôs inteligentes, visão computacional, chips com inteligência artificial para integração com IoT, diversas maneiras de fazer, então, a aplicação desses dados para os seus casos que há necessidade de uma problemática que você aí, então, verificou. Então, você tem hoje inteligência artificial em diversos setores e utilizados de diversas maneiras. Os robôs nas indústrias, veículos autônomos, assistentes virtuais, segurança cibernética e realidade virtual, realidade aumentada, entre outros fatores cruciais para que possamos, de fato, trazer valor para os mercados e para as pessoas. E a internet das coisas, ela produz muita informação e ela utiliza muita informação, então, ela tem uma relação muito próxima ao Big Data e às plataformas, então, gerenciais desses Big Datas e ao mercado global. Vocês podem observar, então, que através de dados mapeados, nós temos aí projeções para até 1,7 trilhões de dólares para esse mercado que seja alcançado no ano que vem e gastos de até 772 bilhões para mais de dólares do mundo. Então, esses gastos em IoT tem uma variação de um ano para o outro, então, de 2017 até 2018 de cerca de 15% a mais agregando valor, então, a esse mercado. E, se nós analisarmos esse gráfico, nós podemos ver a ascendência, a grande ascendência dos dispositivos conectados no mundo por internet das coisas. Em 2015, nós tínhamos 15,41 bilhões de coisas conectadas, então, passando-se 10 anos, as projeções apontam que até 2025 nós tenhamos quase 80 bilhões de coisas conectadas. São muito, muito, muito mesmo sensores conectados uns aos outros e isso indica que nós nós haveremos, então, de ter uma grande quantidade de dados sendo gerados e analisados e para isso nós necessitamos realmente da Big Data. Big Data nada mais é do que essa grande quantidade de dados armazenados e sendo analisados, então, se nós temos os dados por si só, não vale nada, nós temos que analisá-los, obviamente, para ter as tomadas de decisões mais assertivas e o Big Data possui 5 Vs principais e cruciais para que ela realmente possa ter uma assertividade maior. E esses 5 Vs são volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Como eu já disse na minha fala há um tempo atrás, volume, porque nós produzimos 2,5 quintilhões de bytes por dia e isso tende a aumentar drasticamente com o decorrer dos anos. Então, nós produzimos uma quantidade significativa de dados. A velocidade com que esses dados são produzidos é cada dia e cada vez mais veloz e possui essas interações e essas conexões muito mais velozes de produção de dados. A variedade dos dados, sejam eles estruturais e não estruturais, então, a variedade vídeos, fotos, textos, dentre outros, nós possuímos uma variedade significativa de dados e também a variedade desses dados indicam a sua veracidade e o seu valor. Então, existem empresas hoje que mapeiam esses dados e utilizam esses dados de forma a conseguir analisar os dados e a conseguir gerir novas maneiras de fazer negócio. então, as empresas estão, de fato, ganhando notoriedade e ganhando dinheiro e lucrando muito bem se elas utilizarem esses dados de maneira assertiva para conseguir gerar valor e resultados expressivos para os seus negócios. E se nós vermos, então, o mapa de todas as empresas que utilizam o Big Data, sejam elas desde a infraestrutura até a própria análise dos dados e a aplicação dos dados nesse cenário econômico, nós temos esse mapa de todas as empresas, então, empresas que têm uma participação muito grande e empresas que ou têm apenas uma participação em um único segmento ou em diversos setores. setores, então, você tem o DCP, o Google Cloud Platform, você tem Amazon, SaaS, Oracle, IBM, SAP, Microsoft, diversas outras empresas globais e com presença global que investem em Big Data e infraestrutura, em análise dos dados e em aplicação desses dados em diversos setores para que eles possam realmente gerar valor para os mercados que atuam. Então, hoje, como eu disse, os dados são o novo petróleo da economia e se você souber usar esses dados, você terá, então, o ouro na sua mão. E as empresas sabem mais sobre você do que você mesmo? Será? Eu fiz uma extração de dados do Google, de todos os serviços que eu utilizei do Google, com um e-mail que eu criei em 2015 para um trabalho que eu estava realizando e foram criados, então, com a extração desses dados gerados de todos os serviços que eu utilizei do Google nesse Gmail a partir de 2015, foram gerados três arquivos zipados de 4.6 gigabytes de tamanho. É muita coisa se você comparar com o número de pessoas que existem na Terra que utilizam o Gmail e que utilizam os serviços do Google. Então, o Google realmente, de fato, sabe mais sobre você do que você mesmo. isso é fato porque ele possui muita informação sobre você. E o Facebook também tem essa possibilidade de você fazer a extração dos dados da sua conta. Eu criei o meu Facebook em 2009, eu fiz essa extração de dados e gerei um arquivo de 631 megabytes de tamanho e foi feita essa extração em 45 minutos de todos os serviços que eu utilizei do Facebook. Então, por nível de curiosidade e se você tem interesse em saber quanto de informação o Facebook guarda de você em tamanho e até o que ele está guardando sobre você, você pode fazer essa extração de dados e é o que nós vamos fazer agora e eu vou acompanhar vocês nessa extração. Vamos lá? Vamos iniciar a extração dos dados no Facebook. Primeiro você vem até o canto superior direito da tela, clica nessa seta e abre o menu para configurações. Clicando em configurações você vem até o canto superior esquerdo da tela e clica na segunda opção suas informações no Facebook. Ele vai abrir mais opções e aí você vem embaixo suas informações e clica em visualizar que é a segunda opção. Ele vai abrir todas as possibilidades de serviços que o Facebook realizou aí com o seu perfil. O meu perfil foi criado em 2009 como eu havia dito e clicando em criar arquivo ele vai criar todos os arquivos relacionados a esses serviços. Você pode escolher em HTML ou em JSON. Eu escolhi em HTML clico em criar arquivo e ele vai iniciar o processo. Aqui ó seu arquivo está sendo processado. Posteriormente quando bater o processamento e ele já finalizar esse processo você vem até em arquivos disponíveis e pode baixar como eu já tenho um arquivo aqui essa informação para ver todas as informações que o Facebook coletou aí durante todo o processo que você tem de utilização dele. Então desde 2009 até este exato momento foram criados 630 megabytes na minha conta. Você pode acessar também as informações sem baixá-las aqui em acessar suas informações e pode escolher que serviço você quer acessar. Perfeito? Fica a dica. Então como usar o Big Data a nosso favor? Um case emblemático que aconteceu no mundo foi o case da Target uma grande empresa de varejo americana que também foi ilustrada no livro O Poder do Hábito de Charles Duhigg. Lá que ocorreu nos Estados Unidos foi um caso muito emblemático que uma adolescente que estava grávida consumiu um produto da Target então fez essa pesquisa online do produto e a Target com esse mapeamento das procuras dos produtos realizados por essa adolescente fez então indicações com vouchers de desconto para determinado produto para uma gestante. Quando o pai desta adolescente acessou o computador viu que haviam alguns descontos cupons de desconto para fraldas e outros produtos relacionados a gestantes então ele se pensou mas minha filha não está grávida por que eles estão oferecendo esses produtos foi até a empresa e fez até um ocorreu até uma discussão com a empresa sobre isso de fato que ele não sabia que a filha estava grávida e de fato por que a Target havia emitido esses vouchers para a filha dele e passado se algum tempo alguns meses então depois descobriu o pai descobriu que a filha estava grávida então a própria empresa com análise dos dados de consumo da adolescente soube com o cruzamento desses dados com a procura do tipo de produto soube antes do pai que a filha estava grávida é um case muito emblemático mas que demonstra muito bem como que a informação se ela cruzada e analisada de maneira efetiva pode fazer com que ou sua empresa tenha grandes problemas se ela não tomar as análises e as ações certas como que ela tenha uma grande satisfação com o próprio atendimento ao cliente com até a agregação e geração de valor nós temos aí na área de saúde as principais utilizações de Big Data sendo a primeira pessoal inteligente por exemplo na França hospitais já utilizam o Big Data para metrificar e quantificar quantas pessoas devem ser atendidas em determinado período em determinado dia então eles alocam os médicos de acordo com essa quantidade de atendimentos e aí o hospital indica olha nós temos que ter X quantidade de médicos para atender X quantidade de pacientes sendo assim você não terá ociosidade tanto de médicos quanto pacientes para serem atendidos então você tem aí uma geração de valor para o fluxo de atendimentos que você teria neste hospital alerta em tempo real é uma maneira de você fazer então notificação tanto para o paciente quanto para o médico dos atendimentos ou do que que será necessário para aquele dia imagine vocês por exemplo uma filtragem que você tem que fazer do perfil do seu paciente se você fizer de uma maneira online você terá um banco de dados de todos os atendimentos que você já fez desse paciente e você então otimizará o tempo do médico e também a assertividade com que o diagnóstico será realizado então esse alerta em tempo real de tanto de atendimento do médico para o paciente quanto do paciente saber se haverá agenda do médico faz com que ambos os lados ganhem tempo e tempo nos dias de hoje é dinheiro previne o abuso de uso de opioides então você sabe a relação dos pacientes com os medicamentos se os pacientes estão utilizando de maneira assertiva os medicamentos ou de uma maneira demasiada com uso abusivo então através do big data e do mapeamento e gerenciamento da análise desses dados desses pacientes você consegue metrificar isso e o próprio médico então toma decisões mais assertivas você pode combater o câncer hoje já existem empresas de aprendizado de máquina que fazem leituras de diagnósticos de imagens de tumores e conseguem com uma precisão de quase 100% saber determinada imagem já possui um tumor maligno ou um tumor benigno ou não possui tumor e porque a leitura do ser humano às vezes é equivocada então a utilização da big data com o machine learning com a inteligência artificial e integrando-se a leitura do médico faz com que as tomadas e as decisões sejam muito mais assertivas e nós consigamos então através da tecnologia salvar vidas além da telemedicina então com a consultoria de especialistas sendo realizadas para outros médicos em outros lugares do mundo você tem essas teleconferências que possibilitam então os médicos trocarem conhecimento e realizar esses serviços em conjunto nós também temos a utilização do big data e da inteligência artificial em sinergia nas finanças você tem hoje grandes bancos mundiais principalmente JP Morgan utilizando a inteligência artificial para mapear as stock markets ou seja as inflações e os dados que estão sendo gerados no mercado financeiro da bolsa de valores e através disso você tem então uma assertividade maior de apostas em determinadas ações sendo realizadas hoje se você pesquisar e procurar saber a maioria das transações feitas com ações e com outros tipos de serviços são realizadas por computador e por machine learning então eles cruzam uma enormidade de dados de um banco expressivo de dados de diversos tipos e essa máquina está analisando esses dados a todo instante e consegue tomar decisões mais assertivas se comparado a um profissional então que estaria na mesa de ações porque as decisões precisam ser tomadas com uma agilidade muito maior então se você aliar esses dois profissionais tanto o cientista de dados quanto o economista você consegue ter uma análise muito mais assertiva desses dados gerados pela Big Data e gerando valor tanto para a empresa quanto para o acionista nós também temos o Big Data e a inteligência artificial sendo utilizados para diminuir a questão das fraudes bancárias e as fraudes dos serviços bancários então é um valor gerado significativo tanto para a empresa quanto para o consumidor no setor público um dos principais estudos de caso que nós temos das cidades inteligentes é o uso de sensores através da internet das coisas em Buenos Aires em Buenos Aires tinha um bairro em que quando chovia havia enchente sempre quando chovia havia enchente então o principal problema da prefeitura e dos órgãos públicos era entender o porquê havia enchente eles mapearam o local e entenderam que o processo de colocar o lixo nas lixeiras naquele determinado bairro fazia com que as enchentes ocorrências por quê? porque as pessoas colocavam o lixo na lixeira e o lixo não era retirado e quando chovia então esse lixo caia transbordava e entupia bueiros e aí essa enchente ocorria o que eles fizeram? eles investiram em internet das coisas colocaram sensores e esses sensores enviam notificações para então os órgãos que fazem essa limpeza esses sensores foram colocados nas lixeiras então o próprio cidadão coloca o lixo na lixeira e se essa lixeira atinge 80% de todo o total que ela consegue aí atingir ela envia uma notificação para a prefeitura e para os órgãos que fazem a limpeza dessa dessa cidade e esses órgãos retiram o lixo com esse com essa tecnologia de internet das coisas e com essa decisão eles conseguiram reduzir agentes em cerca de 90% naquele bairro então a Big Data e a internet das coisas aí auxiliando os serviços públicos e nós temos também como otimizar nossos atendimentos se você pegar uma empresa por exemplo uma empresa de call center você tem hoje call centers automatizados com inteligência artificial ou com chatbots mas você ainda tem aí o call center feito por humanos então vamos pegar um exemplo desse atendimento se nós ligarmos para um saque essa captação de áudio ela pode ser gravada no primeiro momento então há essa captação do áudio e aí você pode utilizar a tecnologia ao seu favor no caso dessa empresa primeiro você faz a transcrição dos dados e gera metadados através desses metadados você faz então a transcrição do próprio áudio gerado para um texto esse arquivo de texto você consegue fazer uma análise dos dados desse texto através das palavras que são utilizadas e fazer ações corretivas a partir da análise então imagine um cliente que liga para uma empresa e começa a falar e diversas vezes ele fala a palavra problema então mapeando a quantidade de vezes que a pessoa fala determinada palavra indica se o seu atendimento está num nível excelente bom médio ou ruim então se a métrica for da palavra problema e essa palavra estiver aparecendo muito mais vezes do que outras palavras é necessário tomar uma ação corretiva então aí a inteligência artificial a tecnologia através do big data sendo utilizada então para a otimização do atendimento nós temos uma regulação sendo então implementada principalmente na União Europeia mas sendo implementada este ano chamada GDPR General Data Protection Regulation é uma regulação da proteção dos dados gerais de todos os seus usuários principalmente depois do que ocorreu com o Facebook e da utilização indevida das informações então hoje nós temos de fato muita informação sendo gerada e nós temos que nos perguntar como que essa informação está sendo utilizada então hoje a segurança dos dados são um ponto crucial que nós devemos tomar nota e devemos investir nosso tempo nosso esforço nosso dinheiro para que não ocorra problemas futuros e você pode também ter se perguntado eu falei sobre a China como que a China está se projetando nesse cenário hoje a China ela tem uma maneira diferenciada de se relacionar com a tecnologia e se vocês assistiram um episódio da primeira o primeiro episódio da terceira temporada do Black Mirror a China hoje está colocando câmeras para filmarem e para acompanharem os cidadãos chineses para verem se eles estão com o índice social bom ou ruim porque através desse índice social eles conseguem fazer com que as pessoas tenham acesso a alguns serviços públicos ou não então se a pessoa obedece leis de trânsito se as pessoas chinesas pagam as contas em dia elas conseguem ter acesso por exemplo a serviços públicos com mais facilidade em contrapartida se eles não obedecem as leis de trânsito não pagam as contas ou estão baseados nas análises que o governo chinês está fazendo elas não estiverem muito bem com esse índice eles perdem a oportunidade de ter acesso a esses serviços e até a possibilidade por exemplo de fazer um financiamento então esse é o Black Mirror sendo utilizado nos dias atuais o que contrapõe a privacidade e faz com que o governo acesse as informações da pessoa de fato nós temos que ter um equilíbrio entre a utilização dos dados análise desses dados e de que maneira que não vai de fato quebrar as barreiras da privacidade das pessoas e Thomas Watson Jr. já dizia que as máquinas não devem ser nada além do que ferramentas para empoderar ainda mais os seres humanos que as usam ou seja nós não devemos temer essas máquinas nós não devemos ser os Ned Lude dos dias atuais nós devemos utilizar as ferramentas que nós temos nas nossas mãos as ferramentas que as tecnologias estão disponibilizando para nós para que nós possamos otimizar as nossas tarefas e conseguir atingir nossos resultados e nossos objetivos e o cientista de dados que é um profissional inexistente em períodos passados hoje é um profissional um dos mais requisitados do mercado e um dos mais bem pagos para você ter ideia nos Estados Unidos o cientista de dados hoje ganha em torno de 160 mil dólares é um dos maiores salários do mercado americano e o cientista de dados nada mais é do que um profissional que tenha conhecimento e habilidades de mercado conhecimento e habilidades com tecnologias como Machine Learning Deep Learning dentre outras e conhecimento e tecnologia aplicadas a estatística e matemática então todas essas capacidades integradas fazem um bom cientista de dados que vai então de fato utilizar os dados e analisar esses dados gerados através de um Big Data para que você possa tomar as ações necessárias sejam elas corretivas ou de captação de clientes para que você consiga gerar valor para o seu produto ou serviço e o cientista de dados poderia por exemplo analisar essa imagem que é a utilização de uma plataforma e suas interações com os usuários ele poderia mapear essa plataforma e saber através das interações com a inter-relação entre os nós que estão sendo gerados com a utilização das cores ele poderia saber baseado nessa imagem e baseado em uma planilha com os dados mapeados fazer o cruzamento desses dados tanto da imagem quanto da planilha e conseguir entender o que está acontecendo aí nesta imagem de fato ele consegue traçar e estabelecer ações para que a sua empresa consiga gerar mais valor e conseguir esses resultados expressivos a longo prazo só que de fato Big Data inteligência artificial ou cientista de dados em si eles não conseguem gerar valor para você sozinhos o que você precisa entender inicialmente é compreender os problemas compreendendo esses problemas é o primeiro ponto e o fator crucial para você entender que tecnologia você pode utilizar e quem você poderá ter no seu time para agregar valor junto com você então inicialmente compreenda os problemas que você está tendo e aí você consegue otimizar os seus processos e as suas ações com a utilização de uma tecnologia que nós temos disponíveis até um profissional seja ele cientista de dados ou qualquer outro tipo de profissional que consiga te auxiliar nessa jornada tanto de aprendizado quanto de resultado nós temos disponíveis hoje diversas plataformas de diversos tipos de serviços que você pode acessar uma delas é o Experiments with Google que você consegue acessar alguns projetos do Google feito com inteligência artificial e aprendizado de máquinas mesmo sem ter nenhum conhecimento de desenvolvimento você consegue acessar e consegue entender como que funciona esses projetos você também tem alguns serviços do Google como TensorFlow para fazer o seu próprio caso você tenha um conhecimento de desenvolvimento fazer sua própria máquina então seu próprio machine learning e você tem também o Google Cloud Platform que é uma plataforma em nuvem do Google que hoje a Google está desenvolvendo investindo bastante nessa plataforma porque para vocês terem ideia hoje nós temos dados sendo gerados e dados de tamanho muito grande o Google Cloud Platform por exemplo consegue fazer leituras de tabelas de 250 giga por exemplo em 3.3 segundos o que você demoraria para fazer no seu computador sozinho por exemplo sei lá quanto tempo demoraria talvez 4 ou 5 horas não sei de ir passando esse arquivo para outro computador por exemplo então quando eles dissipam em rede essa informação ou seja eles tem pontos nodais em diversos continentes e eles não fazem a leitura apenas no computador como você poderia fazer com o seu eles quebram esse arquivo em diversos eles picotam esse arquivo em diversas partes e diversos computadores fazem a leitura e depois eles integram tudo junto ao final então é basicamente isso que algumas projetos algumas empresas de infraestrutura fazem para otimizar o tempo de leitura e o tempo de armazenamento também das informações nós temos também hoje IBM Watson disponível para você utilizar a inteligência artificial do Watson armazenagem em nuvem da Amazon Web Service da Microsoft Azure também e algumas ferramentas exclusivas para análise de dados como Hadoop e Pentahol Clix e Tablo então você consegue utilizar a análise de dados dessas plataformas e entender os dados então fica disponível para vocês acessarem e entenderem um pouco mais sobre como que as empresas hoje estão se projetando para o futuro utilizando então essa análise de dados e essas plataformas para analisar esses dados nós também temos alguns cursos disponíveis eu recomendo vocês fazerem então a inscrição nesse curso disponível na internet gratuitamente o Cognitive Class e aí vocês terão noções mais a fundo de chatbot inteligência artificial de Big Data de toda essa complexidade que nós estamos tendo no mundo tá que a inovação esteja com vocês que vocês apliquem essa inovação e essas ferramentas no dia a dia da sua empresa no seu dia a dia né no seu cotidiano fica aí os meus contatos pessoais meu e-mail LinkedIn Facebook Instagram e Twitter para que a gente possa manter contato e eu saber como que vocês estão aplicando Big Data e Internet das Coisas Inteligência Artificial essas tecnologias da indústria 4.0 no dia a dia de vocês muito obrigado por estarem aqui comigo e acompanhando essa palestra grande abraço sucesso a todos e claro otimizem a curiosidade de vocês para que vocês nunca percam essa curiosidade de entender sobre o novo tá ok grande abraço sucesso a todos